Olá, seja bem-vindo ao canal. Neste vídeo farei um tutorial sobre o uso do Jamboard, onde você pode dar uma dinâmica para a sua aula, você pode fazer um compartilhamento de questões, você pode aproveitar o que você colocou para a aula invertida, fazer uma verificação se os alunos atenderam o que foi solicitado na aula invertida, o uso dos vídeos, o uso de algum PowerPoint, algum texto, você pode fazer uma verificação usando o Jamboard, então quer dizer, você pode utilizá-lo como check-in, como bilhete de entrada, ticket de entrada, com as verificações que você propõe e também pode utilizar aqui durante a aula também quando for fazer um check-out. Trarei mais alguns exemplos de como poder fazer isso nos próximos vídeos referentes às ferramentas do Jamboard. Na sequência acompanha como fazer, como configurar inicialmente o Jamboard. Jamboard. Então, o Jamboard é um mural virtual, uma lousa virtual, o que você quiser chamar aí. Então, é um elemento que você pode utilizar na sua aula para poder fazer compartilhamento de conteúdo, de ideias e deixar sua aula mais dinâmica. Então, como é que você cria aqui um Jam? Você vem aqui na barra de aplicativos do Google e procura ele aqui, Jamboard. Ele vai abrir os arquivos Jam. Eu já tenho um aqui, eu vou pegar esse arquivo para poder trabalhar em cima. Então, no seu Jam você pode alterar o nome. Aqui eu coloquei o nome como modelo para tutorial. Opções. Aqui você tem as opções em que você pode escrever aqui no quadro. Então, por exemplo, quero escrever com a caneta. Ela tem esse tipo de configuração. Quero escrever com a lapiseira, o lápis. Essa configuração. Um marca-texto e um pincel. Lembrando que todos os elementos, eles podem ter cores diferenciadas. A borracha, para poder apagar tudo o que você quiser apagar no compartilhamento. A seleção de um elemento. O lance da nota autoadesiva, que é bem bacana. Então, aqui você pode colocar aí a informação ou pedir para os alunos colocarem as informações. E eles vão inserir cada um desses elementos na tela. Pode girar, deslocar, pode duplicar. editar. Então, aqui são coisas que você consegue fazer utilizando a nota autoadesiva. Pode adicionar uma imagem. Então, se você quiser fazer a adição de uma imagem aí, você também pode vir aqui. Ele faz a opção para você poder escolher entre usar da própria máquina, fazer uma pesquisa de imagens do Google, buscar do Google, buscar do Google Drive ou do arquivo de fotos. E aí é só selecionar e enviar aqui nessa região. Depois, tem a inserção aqui do elemento, para poder fazer a inserção de formas, figuras. Inserção de texto. Então, você clicou ali, você pode alterar, colocar o texto com a letra que você quer, aqui o tamanho de letra que você quer. Então, se você quiser fazer um título, você põe uma letra maior e assim por diante. E a parte do Laser Point. Você pode apontar na tua apresentação aqui, utilizando o Laser Point. Aqui você faz o controle dos seus frames. Então, pode ver que tem um participante aqui. Aqui você pode adicionar os frames. Então, você vai fazendo a adição de cada um dos frames. Por exemplo, você quer dividir a sala em grupos. Cada grupo aí vai corresponder a um frame. E aqui eles vão fazendo o quê? Eles vão fazendo o compartilhamento do que foi solicitado. Então, por aqui você consegue observar a posição de cada um dos elementos do teu frame. Compartilhamento. Compartilhamento, você vem aqui. Muito parecido com o compartilhamento que nós temos lá no Google Drive, né? Nas pastas do Google Drive. Você faz a seleção e envia aqui com o e-mail do Google. Ou copia o link para poder enviar. Quando a pessoa receber o link, você vai ter a condição de poder aceitar ou não essa pessoa dentro do teu jam. Aqui você pode alterar de leitor, editor, ou tornar proprietário, ou até excluir. No caso dos leitores, quando eles recebem a condição de leitor, eles podem vir aqui e fazer uma cópia do teu jam. Então, ele fez uma cópia para ele. Ele pode trabalhar em cima daquela cópia. Renomear o teu jam. Fazer o download do que você tem aí em PDF. Pode salvar o teu frame como uma imagem. Então, quer dizer, são opções aqui que você pode diversificar dentro da tua aula. Isso aqui é muito bacana, muito legal para poder utilizar em qualquer série aí, em qualquer curso, qualquer aula. E a forma de compartilhamento é muito simples de trabalhar. E a geração já sabe que consegue fazer isso aí numa boa, né? Além disso, você pode configurar aqui teu plano de fundo, onde você coloca pontos para poder guiar as suas notas, os seus elementos. Você consegue guiar por aqui. Você pode alterar para pautas. Então, se quiser fazer uma letra mais caprichada, né? Pode alterar aqui para pautas. Para quadriculados. Então, aquelas lousas brancas quadriculadas. Vai te dar uma ideia aqui. Ela com o fundo um pouco mais escuro, na mesma condição quadriculada, branca. Ou toda azul. Ou toda preta. Então, aí você tem a opção para poder escolher o tipo que você quer utilizar. E é uma ferramenta extremamente simples para você poder trabalhar. Você pode trabalhar aqui com o zoom também. Tem a opção de desfazer e refazer. E se você quer dar uma geral aqui e tirar tudo que tem no frame, é só você dar limpar frame ou desfazer. Que aí é a opção que a gente tem. Refazer e desfazer. Normal. E vai adicionando cada um dos caras aqui da forma que você achar melhor. Configuração de cor de letra. Você consegue fazer por aqui. Alinhamento do texto. Você faz por aqui. A mudança da cor da nota adesiva. Você pode fazer por aqui. Deixa eu ver aqui. Aqui. Depois da duplo clique. Você pode alterar a cor da tua nota adesiva por aqui. E é isso daí. Se vocês gostaram desse vídeo. Deixa o seu like aí. Não está inscrito no canal, faz inscrição no canal. O grupo do Telegram está aberto aí para poder entrar no compartilhamento das informações. Está na descrição desse vídeo. E até o próximo. E até o próximo. E aí